Oi, galera, a gente se vê aqui, o Renato, uma cena da English Experience com a nossa décima nona aula do nosso curso de Reading and Writing. Esse curso aí que está abordando textos, né, como uma forma de você aprender inglês, de você aperfeiçoar o inglês. Naturalmente, quando você lê, você consegue absorver o vocabulário e também melhorar o seu listening, porque aqui nessa aula você não só vai apenas ler e interpretar, você vai também ter o áudio do texto que a gente está trabalhando, que é uma forma também de você melhorar o seu listening. Portanto, meus amigos, eu super recomendo que você baixe os materiais dessa aula para você poder aperfeiçoar os seus estudos, né. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link que vai ser direcionado para o meu blog, onde você vai conseguir baixar esse PDF e o MP3 que vocês vão ouvir daqui a pouquinho. Mesmo lógico, vocês vão ouvir aqui agora, vocês também vão conseguir baixar. E lógico, eu não poderia deixar de pedir, né, se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal e também deixe esse joinha aí no vídeo, beleza? Mas vamos, então, ao que nos interessa, fazer a nossa leitura e interpretação de texto, também trabalhar um pouquinho o listening aí. Já dei zoom aqui na página, tá? Deixa eu só selecionar aqui para a gente começar a fazer a leitura. Bora lá! Do you know what you're going to do in the future? Ok, então começa assim. Do you know what you're going to do in the future? Você sabe o que você vai fazer no futuro? Então, assim, eu já falei que os textos, eles vão progredindo, né. A gente entrou agora numa leva de textos que tem um grau de complexidade um pouquinho maior, um pré-intermediário, um pré-intermediário. Então, aqui você já consegue perceber que a gente já está falando sobre o futuro. O legal de seguir com as minhas aulas é isso, né, porque se você pegar lá desde o início, são textos básicos e aí ele vai ficando mais difícil aí na medida que você progredir. Beleza, então o que está sendo perguntado aqui? Você sabe o que você vai fazer no futuro? Vamos dar uma continuidade aqui. Pode ver aí quem gosta de signos, o texto de hoje, então, é sobre signos. Se não, por que não ler o horóscopo para o seu signo? O star sign seria o seu signo, né, como a gente fala em português. Lembrando que em tradução, a gente vai fazer uma tradução de um jeito que faça mais sentido em português, como nós falaríamos em português, tá? Se for falar star sign é estrela do signo, né, mas a gente fala só signo. Each of the twelve star signs has different personality traits and can give you ideas about your future job. Ok. Each of the twelve star signs, cada um dos doze signos, has different personality traits. Então, tem características de personalidades diferentes. Personality traits seria característica de personalidade. And can give you ideas about your future job. e pode te dar ideias sobre o seu trabalho no futuro. Read about some of the star signs. Read about some of the star signs. Leia sobre alguns dos signos. Vamos aqui para o próximo. Aries people are born between March 21st and April 19th. Aries people are born between March 21st and April 19th. As pessoas do signo de Aries são nascidas entre 21 de Março e 19 de Abril. They're confident and say what they think. Ok. Eles são confiantes, eles falam o que eles pensam. A lot of Aries people work in government, television or the hotel industry. Ok. A lot of Aries people work in government. Então, muitas pessoas do signo de Aries trabalham no governo television, televisão or the hotel industry. Ou na indústria de hotel, né? No caso, turismo, alguma coisa com essa ideia. Vamos lá. O próximo é o Touros. Touro. Taurians born between April 20th and May 20th. Ok. Taurians. Os Taurians nascem entre 20 de Abril e 20 de Maio. Don't mind working hard. Are patient and honest. And work well in a team. Ok. Don't mind working hard. Eles não se importam em trabalhar pesado. Working hard. Are patient and honest. Eles são pacientes e honestos. And work well in a team. E eles trabalham bem em equipe. If your star sign is Taurus, you're probably going to make an awesome teacher or restaurant chef. If your star sign is Taurus, então se o seu signo é o Tauro, you're probably going to make an awesome teacher. Você provavelmente vai ser um ótimo professor or restaurant chef ou chef de restaurante. Normalmente os taureanos gostam de comer, né? Eu acho que essa é a ideia. Gemini, if you were born between May 21st and June 20th. Meu signo, Gemini. Então, se você nasce entre 21 de Maio e 4 de Junho. Inclusive, caso, vou falar uma curiosidade pra vocês. Hoje é 4 de Junho, o dia que eu tô gravando esse vídeo. E é o dia do meu aniversário. Até agora eu não recebi parabéns de ninguém. Então, se você tá vendo esse vídeo, mesmo que eu vou postar ele depois, manda parabéns aí pra eu saber que você sabe agora qual é a data do meu aniversário. 4 de Junho, hein? Eu acho que não recebi parabéns de ninguém esse ano, não, hein? Tô desconfiado. Você é um Gemini, você é um Geminiano. E você vai ter um trabalho excitante no futuro. No meu caso, professor de inglês, youtuber e também streamer. Então, Geminianos são extrovertidos. Mas eles se aborrecem, eles ficam entediados facilmente. Verdade. Então, eles precisam de trabalho que mudam o tempo todo. O que muda sempre, todos os dias. Gemini's make amazing teachers and salespeople. Gemini's make amazing teachers and salespeople. Geminianos são professores incríveis e vendedores. Their creative side means that they often become architects too. Their creative side, o seu lado criativo, o lado criativo deles, né? Means that they often become architects. Então, significa que eles frequentemente se tornam arquitetos também, né? Eles podem vir a ser arquitetos também. Vamos lá pro próximo, que é o Virgin. Virgo, people born under this sign have birthdays between August 23rd and September 22nd. Ok, Virgo. Então, usa o Virgin. People born under this sign. Pessoas nascidas nesse signo have birthdays. Tem aniversários between 23 de agosto e 22 de setembro. And like doing things perfectly. And like doing things perfectly. Então, e eles gostam de fazer as coisas perfeitamente. Perfectly. They're organized and love spending time on small details. Ok, they're organized. Eles são organizados and love spending time. E adoram passar o tempo on small details. Em detalhes pequenos, né? If you are a Virgo, you're probably going to be a writer or a detective. If you are a Virgo, se você é um virginiano, se você é de virgens, you're probably going to be a writer. Você provavelmente vai ser um escritor or a detective ou um detetive. Nossa, detetive é diferente, né? Ok, escorpião. Escorpianos nascem entre 23 de outubro e 21 de novembro. E eles adoram ser um pouquinho diferente das outras pessoas. Teenagers born under this sign are hardworking and independent. Ok, teenagers born under this sign. Adolescentes nascidos neste signo are hardworking, são trabalhadores pesados, tá? Que é um adolescente que gosta de trabalhar, and independent. E são independentes. They're probably going to become politicians or scientists. They're probably going to become politicians or scientists. Eles provavelmente vão se tornar políticos ou cientistas. Capricorn, if you were born between December 22nd and January 19th. Ok, Capricorn, if you were born between December 22nd, se você nasce, se você nasceu entre 22 de dezembro e 19 de janeiro. Nineteenth, this is your sign. This is your sign, esse é o seu sign. Sign. You're hardworking, ambitious and organized. You're hardworking. Você é um trabalhador pesado, uma pessoa que gosta de trabalhar ambitious, ambicioso and organized e organizado. Your future probably lies in science, banking or information technology. Your future probably lies in science. Seu futuro provavelmente reside, fica, né? Será em ciência, banking, banco or information technology. TI, tecnologia da informação. Do the star signs match your personality? Do the star signs match your personality? O signo bateu, combinou com a sua personalidade? O que foi descrito aqui, caso você esteja um desses signos. Do you believe what they say? Do you believe what they say? Você acredita no que eles falam? Say. Whatever you think, your horoscope can always give you good ideas about your future. Ok, whatever you think. Qualquer coisa que você pense ou qualquer coisa que você ache, your horoscope, seu horóscopo can always give you, sempre pode te dar, good ideas about your future. Boas ideias sobre o seu futuro. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi a parte nossa do listening and reading, né? Para você ouvir, ler e interpretar. Agora é a nossa hora de fazer os exercícios, beleza? Então, aqui tem esses exercícios para você fazer. Eu só recomendo, se você conseguir, baixe o PDF, se puder imprimir melhor ali, né? Se não puder, não tem problema. O que a gente vai fazer agora é responder essas perguntas. Então, dá pausa no vídeo e busca responder aí. Essa primeira é só responder verdadeiro ou falso de acordo com o texto. Bom, lá, ó, o exemplo já tá feito, né? Horoscope signs tell you about your past. Então, os signos falam, nos contas sobre o passado? Não, é falso. Vamos fazer o primeiro, então. Number one. There are twelve signs in the horoscope. Existem doze signos no horoscope? Sim, true. Então, você bota o trezinho de verdadeiro. Number two. Aries people celebrated their birthdays in March and April. Então, as pessoas diárias celebram seus aniversários em março e abril. Verdadeiro ou falso? True. Verdadeiro também. Número três. Taurians are lazy. Os taurinos, né? O pessoal do seguinte, touro, são preguiçosos? É falso, gente. Eles são trabalhadores. Eles gostam de trabalhar pesado. Number four. Aladab geminais enjoy doing boring jobs. Muitos geminianos gostam de fazer trabalhos infediantes. Falso. A gente odeia. Quer dizer, quer ter vida, movimento. Number five. Scorpios don't want to be like other people. Os escorpianos não querem ser como as outras pessoas. Verdadeiro ou falso? True. Eles gostam de ser diferentes. Number six. Capricorns have big plans for their future and work hard. Os capricornianos têm grandes planos para o futuro e trabalho pesado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. True. Beleza, então esse foi o exercício 1. Bora agora para o exercício 2, em que você vai ter que ler, opa, são seis questões, isso. Você vai ter que ler e responder as perguntas que estão aí. O exemplo já está feito, né? Where do areas people often get jobs? Onde normalmente as pessoas diárias aí, dos indiários, conseguem trabalho. Aí é de acordo com o texto, tá bom? They often get jobs in government, television or the hotel industry. Então, normalmente eles conseguem trabalhos aí no governo, na TV ou na indústria de hotel. Número um. Why do Gemini's make good architects? Então, por que que os geminianos normalmente são bons arquitetos? Porque eles são criativos, verdade, nós somos. Número dois. What happens when Gemini's do the same thing every day? Eles morrem. O que que acontece quando os geminianos fazem a mesma tarefa todos os dias? Eles se impediam, eles se impediam. Número três. Which star sign doesn't like making mistakes? Qual é o signo que não gosta de cometer erros? It's Virgo. Eles são perfeccionistas, lembra? Eles não gostam de cometer erros. Número quatro. Why do Scorpions work well alone? Então, por que que os Scorpionos trabalham bem sozinhos? Because they're independent. Porque eles são independentes. Número quatro. Why do Virgos and Capricornians rarely forget where things are? Por que que normalmente os virginianos, eu nunca sei como é que fala isso por inglês, e capricornianos raramente esquecem onde as coisas estão? Because they're organized. Porque eles são organizados. Número seis. Which star sign is probably going to work with numbers in the future? Qual signo provavelmente vai trabalhar com números no futuro? It's Capricorn. Capricorn. Eles que gostam de números. Beleza? Vamos lá para a última atividade, que é aquele nosso texto, aquele nosso parágrafo. Beleza? Eu recomendo que você siga as orientações. Se você está aí, faça o seu próprio parágrafo, o seu mini texto, digamos assim. Se você quiser, coloca nos comentários, que eu vou escolher alguns, para eu poder ler, para eu poder corrigir, e dar um feedback, para o que você acertou, o que você precisa melhorar, beleza? Vamos ver aqui, então, a recomendação de como escrever esse texto. Read about the star signs of the horoscope in the text again. Então, lê de novo sobre signos do texto, de novo. Now, write about yourself and your star sign. Agora, escreva sobre você e o seu signo. Think about the questions below. Então, pense nas perguntas abaixo. And remember to use definite and definite articles correctly. E lembre-se de usar os artigos definidos e indefinidos. O A, o WAN, o D. If you are star signs, o A9, 12, etc. Se o seu signo é um desses que está no texto, try to think of more adjectives to describe yourself. Então, tenta pensar em mais adjetivos para você se inscrever and other possible jobs for your future e outros empregos possíveis no futuro. Aqui algumas perguntas. When were you born? Quando que você nasceu? What is your star sign? Qual que é o seu signo? What job would you like to do in the future? Qual o trabalho que você gostaria de fazer no futuro? Why do you think you are the right person for this kind of job? E por que você acha que nesse trabalho que você está fazendo no futuro, você é a pessoa certa para ele? E aí, nesse caso, você vai descrever a sua personalidade. Beleza, pessoal? Então, faça esse parágrafo, faça esse mini texto, coloque aqui nos comentários que eu vou te dar um feedback. Alright? So, that's it. See you. Bye, bye. Tchau.